Tchau, Laura. Como pode estar tão linda se faz quatro meses que eu terminei com ela? Pedro? Laura, você tá ótima. Que bom. A gente se vê. É, a gente se vê. Ô, Laura, eu posso te ligar? Não. Tá. Seda Liso Perfeito. Uma nova fórmula para um liso impecável.